Música Olá, está começando mais uma edição do Sinoticias com as principais informações de Linhares e região. Confira nesta edição. Incêndio já destruiu mais de 50 hectares da reserva biológica de Soretama. Donas de casa dão exemplo do combate ao mosquito Aedes aegypti. Polícia investiga o homicídio ocorrido no final de semana no bairro Planalto. O Samarco terá que depositar R$ 2 bilhões para ações de recuperação ao longo do Rio Doce. Confira uma entrevista com uma dupla capixaba que é promessa de sucesso. Esporte é com o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sinoticias. Linhares se vê aqui. Música O incêndio já destruiu mais de 50 hectares da reserva biológica de Soretama. O fogo começou na última sexta-feira e ainda não foi controlado. O vento forte e a escassez de água na região são os maiores problemas. A fumaça é tão intensa na mata fechada que dificulta o trabalho de combate aos focos, que estão mais no solo e não nas copas das árvores. Até agora, uma área de mais de 50 hectares já foi consumida pelo fogo. O incêndio na reserva biológica de Soretama, que possui quase 28 mil hectares de extensão, começou no último sábado. E a suspeita é de que o incêndio possa ser criminoso. Geralmente acontece um evento desse e chegam os boatos, as denúncias anônimas. A gente vai apurando, mas dificilmente acusar alguma pessoa por questão disso. Às vezes o caçador faz a fogueira e apaga lá, acha que apagou, vem o vento. Então, quer dizer, o incêndio acontece e nem sabe se foi ele. Daqui de cima dá para ver melhor a dimensão da tragédia ambiental. E como o local é de difícil acesso, e as equipes teriam de andar em torno de duas horas o mata dentro para chegar até os focos de incêndio. Dois helicópteros como este daqui estão sendo utilizados para combater o fogo. E a água utilizada está sendo retirada de duas represas particulares, que ficam aqui próximas à reserva biológica de Soredama. 60 homens do Corpo de Bombeiros da Vale, em Flora e em Sebil, trabalham sem parar para conseguir controlar o incêndio, que já dura três dias. Uma das dificuldades é o vento forte, que ajuda a propagar o fogo. Os trabalhos estão no sentido de a gente combater diretamente os focos, porém a gente está com a dificuldade de ter acesso aos focos. A mata é muito fechada, então a gente preferiu fazer uma clareira na beira dos focos. E as aeronaves estão levando os combatentes até essa clareira, de lá está sendo distribuído por um oficial a maneira correta, o local correto para combater os focos. Várias espécies da fauna e flora já foram queimadas. A biodiversidade da reserva é grande, principalmente as madeiras de lei. E da fauna, os répteis são mais atingidos, que têm menos velocidade para correr do incêndio, para sair fora. Perda enorme, porque a reserva biológica é um dos maiores fragmentos florestais da Mata Atlântica. E essa área aqui é riquíssima em biodiversidade, equivalente até à floresta amazônica. As estratégias das equipes estão sendo traçadas na sede da Reserva Biológica de Soretama. E devido ao impacto ambiental e as frequentes caçadas proibidas por lei, o chefe da reserva informou o que pode acontecer caso a sociedade não se conscientize sobre a importância da preservação. E a sociedade tem que nos ajudar nessa parte e combater esse crime de caça, porque esses caçadores entram, matam bichos, geralmente é para comercializar, entendeu? Então, a sociedade que consome esse tipo de carne está ajudando a cometer um crime desse aí. Quem compra a carne está ajudando com o crime, entendeu? Bom, os trabalhos de combate aos focos de incêndio devem ser retomados bem cedo, na manhã desta terça-feira. Os governos dos estados do Espírito Santo e Minas Gerais, além da União, conseguiram uma decisão liminar na Justiça, determinando que a mineradora Samarco deposite R$ 2 bilhões para o início das ações de recuperação da bacia hidrográfica do Rio Doce. A empresa também deve, em 30 dias, apresentar um plano socioambiental e, em 45 dias, um plano de recuperação socioeconômico. A decisão foi proferida pelo juiz federal Marcelo Aguiar Machado, da 12ª Vara Federal de Minas Gerais, na noite da última sexta-feira. Os recursos do fundo deverão ser destinados às ações de recuperação da bacia do Rio Doce. E a polícia está à procura do suspeito de matar a tiros um homem no bairro Planalto durante o final de semana. A vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo. Um novo caso de homicídio começou a ser investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Linhares. Marcelo de Jesus foi morto a tiros na madrugada de hoje no bairro Planalto. Ele estava na Rua Maria das Graças Bona Marinato quando foi surpreendido pelo atirador, que conseguiu fugir sem deixar pistas. A perícia constatou tiros na cabeça e tórax da vítima. De acordo com a polícia militar, Marcelo não portava nenhum documento e nenhum morador quis comentar nada sobre o crime. O corpo da vítima foi recolhido e levado para o serviço médico legal. Até agora, ninguém foi preso. Vamos saber agora como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. Terça-feira de chuva passageira e sol forte. Em Linhares, as temperaturas variam entre 21 e 34 graus. Colatina, mínima de 19 e a máxima 35. São Mateus, variação entre 22 e 32 graus. Em Vitória, a mínima será de 21 e a máxima também de 32 graus. Logo depois do nosso intervalo, você vai ver que donas de casa dão exemplo no combate ao mosquito Aedes aegypti. Nós já voltamos. O mosquito Aedes aegypti tem assustado a população e desafiado as autoridades no combate a dengue, a chikungunha e zika vírus. Apesar da falta de consciência de quem descarta irregularmente utensílios que possam acumular água, duas donas de casa aqui de Linhares dão exemplo quando o assunto é prevenção. Não é difícil encontrar em Linhares lotes baldios cheios de lixo e em túlhos no meio da rua, prato cheio para a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunha e do zika vírus. Encontramos esse linharense revoltado com a falta de consciência da população que insiste em jogar lixo em locais proibidos e de forma incorreta. Isso aqui não existe. Caiu uma água de chuva aqui dentro aqui, ó. É um forte mosquito aqui que, pelo amor de Deus, rapaz, ó, isso aqui não existe. O morador daqui, pelo amor de Deus, me perdoa, um pedreiro, um ajudante pedreiro, sei de como é o Mamitec. Ele pega, ele faz isso aqui, ó, ele rasga, entendeu? Ele rasga isso aqui, ó, joga fora. Ele tá evitando um mosquito, tadengue, coisa de carro, um morador que mora ali, outro com ele. Aqui não dá nada. Ele rasgou isso aqui, jogou fora, acabou, entendeu? A revolta do seu Vivaldo tem fundamento, ainda mais depois que a Prefeitura Municipal de Linhares divulgou o número de casos registrados aqui no município de Linhares. Foram 507 casos do mês de janeiro até a semana passada. Quase 42 casos por mês. Um índice bem alto. Isso fora as notificações. Foram registradas 2.857 pessoas suspeitas de terem sido picadas pelo Aedes aegypti. Mas, pelo menos até agora, nenhum caso de febre chikungunya e de zika vírus foi confirmado. E para que isso não aconteça e para que os índices de dengue diminuam, é preciso que a população siga o exemplo de Dona Teresinha e de Dona Luísa. As duas são fiscalizadoras de suas próprias residências. E elas não dão mole, não, para o mosquito. Só tem um que tem o prato. E assim que eu terminar de aguar, eu pego e tiro a água. A gente vira e tira a água. Os outros não têm pratinho de baixo. E o que ficar com água, a gente faz tudo para tirar. A água. A gente não deixa a água empossada. Só daí o pratinho é virado de boca para baixo. Divido isso mesmo. Olha que interessante. Olha, gente, ela vira os pratinhos, para poder não empossar a água. Não deixar a vasilha com água, não deixar plantas, que fica sobrando água por cima, não tem? Então aqui está sempre assim, sequinha, de manhã a gente molha, depois durante o dia vai secando. E não tem água no quintal, não. Lugar nenhum. O município também intensificou os trabalhos de combate ao mosquito. O carro, o fumacê, por exemplo, está com atenção voltada para os bairros com maior incidência de casos confirmados de dengue, como os bairros Novo Horizonte, Interlagos, Santa Cruz e Nova Esperança. Parabéns às duas donas de casa, por este belo exemplo. A gente precisa realmente combater o mosquito Aedes aegypti, evitar que doenças como essas possam atingir cada vez mais pessoas. Vamos saber agora como fechou o dia ao mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 452,00. Arábica 7, R$ 342,00 a saca. Conilote por 7, fechou valendo R$ 362,00 a saca. Chegou o momento do resumo esportivo do dia com o nosso cronista, Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento H&E Esportes e mecânica do trevo. Terminou da manhã do último domingo a última competição oficial da FIFA 2015. O Mundial Interclubes. E a melhor equipe do ano é o Barcelona da Espanha, que venceu fácil o River Plate, mesmo com jogadores voltando de contusão, como o brasileiro Neymar e o argentino Messi. Você está vendo os lances aí dos três gols da vitória do Barcelona. O Neymar não jogou muito bem, não. Só fez a jogada do primeiro gol, que acabou no gol de Messi, ajeitando de cabeça. Depois, ele dá esse passe milimétrico para o Luiz Soares. E o Luiz Soares faria o terceiro gol da partida. Então, o Neymar e o Messi jogaram mais ou menos. Só isso. E o Luiz Soares acabou como o grande destaque da partida. Porque no ataque do Barcelona é assim. Quando não tem Messi, tem o Neymar. Quando os dois estão voltando, é vez de Luiz Soares. É o ataque MSN. Barcelona sobrando, foi a melhor equipe de 2015 no futebol mundial. Estamos de volta. E nesse último bloco do Sim Notícias, vamos falar de música. Na tarde desta segunda-feira, nós gravamos uma entrevista com a dupla Rony e Risse, Dupla Capixaba, promessa de sucesso. Vamos conferir. Pois é. Na semana do Natal, a gente começa a nossa série de entrevistas aqui do Sim Notícias desta semana falando de música. Recebendo aqui uma dupla Capixaba, visitando aqui a sede da Rede Sim em Linhares, passando por todas as emissoras da Rede Sim em todo o estado. É a dupla Rony e Risse. Veio nos visitar aqui. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Graças a Deus. Do meu lado direito, Rony. Do lado esquerdo, Risse. Dupla Capixaba. Tem uma ligação muito forte com o Linhares também. São de Vitória. Está com um trabalho bacana aqui. Sucessos nas emissoras aqui da Rede Sim. Sereno e Luar. Um grande sucesso. E aí, como é que surgiu a parceria de vocês? Essa dupla há quanto tempo existe, Rony? É, o Rony e Risse, esse ano de 2016 vai fazer sete anos. A gente está com um projeto muito bacana agora, sendo dirigido pelo Rick Bonadio, do Midas Music. A gente já tem um trabalho bastante bacana aqui no estado, uma parceria com a Rede Sim. Que legal. A gente está muito feliz com a parceria. E estamos aí na estrada, né? Correndo atrás. Interessante, né, Risse? Eu vi aqui, ó, o Rick Bonadio, um grande produtor, né? Músico e produtor musical já há muitos anos. Responsabilidade, né? Trabalhar com... Pesou, hein? Pesou, deu branco, as pernas tremeu, suamos frio. Mas que bacana, um desafio novo para vocês. Mas foi fantástico. Ele é uma pessoa maravilhosa, ele é um profissional fantástico, é um ser humano também, além de tudo. Que bacana. E foi... É incrível estar com ele, entendeu? É muito bacana. Que legal. Vamos falar do sucesso que já está rolando na rádio, né? Nas emissoras da Rede Sim, nas 32 emissoras, que é Sereno e Luar, não é isso? Isso aí. É isso aí. Conta uma capelinha, um pedacinho dessa edição. Vamos, agora. Será que vai voltar? Será que me esqueceu? Será que vem pra ficar? Ou será que se perdeu? Será que vai voltar? Será que me esqueceu? Será que vem pra ficar? Ou será que se perdeu? Maravilha, é uma canção romântica essa, né? Isso, é. Canção romântica. Uma letra muito bonita. Bacana, interessante que a gente está vivendo aí o momento do sertanejo, né? Hoje, acho que de dez músicas, pelo menos oito que tocam no rádio são canções sertanejas. É o momento do sertanejo? É o momento do sertanejo, graças a Deus, sim. Desde quando a gente começou, veio o Vitor e o Léo, o Jorge Matheus, a turma toda, né? E deu aquele app, levantou e espalhou muito rápido, fortaleceu. Então, isso para nós é muito importante. E a gente vê, né, Risse, a quantidade de talentos novos que surgem a cada dia, né? Todo dia tem um talento novo surgindo. Ah, sim. O Brasil todo é muito... Inclusive, o nosso estado, né? Aproveitando onde seja, e a situação, tem grandes artistas, tem cara fantástico, tem caras que a gente é fã, né? Duplas que já estão no mercado há muito tempo, outras que acabaram, né? Inclusive, nosso grande amigo Carlinhos Rocha, queria mandar um abraço pra ele. São Mateus, né? É, talento aí. Inclusive, daqui a pouquinho estamos chegando na casa dele. Prepara o café, Carlinhos Rocha. Prepara aí. Então, cara, a gente se espelha também em artistas daqui da terra. Eu acho que a gente tem que valorizar, tem que ter essa amizade. Então, é muito bacana isso. Bom, que bom, né, artistas capixabas, a dupla capixaba, que, como eu disse, tem uma ligação forte com Linhares, né? Temos, temos. Tem familiares aqui. Tem um rabo preso. É, um rabo preso e Linhares, né? Isso aí. Pois é. Bacana. E o trabalho produzido pelo Rico Bonadio, como eu disse, né? Já produz trabalhos aí de grandes feras da música. O que a gente pode citar aí? Mamonas Assassina, NC Zero, Charlie Brown Jr. Agora, recentemente, ele gravou o último DVD do Mr. Carter. Olha só que legal. A gente estava lá cruzando com ele, para lá e para cá, perdido lá no negócio. É, o Bonadio é bem eclético. Ele trabalha com músicos de vários estilos. Vários estilos musicais. Já produziu o Zezé de Camargo, estão o Chororó, Roberta Miranda, Sérgio Reis. Tem vários programas que o Midas Music produz pela MTV, onde ele faz parte, ele é produtor, ele é jurado. Legal. Galera, os projetos agora para 2016, além do disco, é claro que já está saindo do forno aí, né? O disco de vocês. É, nosso projeto é, a gente vai estar indo agora para o Paraná. Fazer alguns shows por lá. Atendendo alguns outros estados, já estivemos no Rio Grande do Sul, estivemos em Minas também. E, por enquanto, vai ser o Pé na Estrada, mas lá na frente vem novidade, vem DVD. Que legal, daqui a pouco o DVD. É isso aí. Que show, que bacana. Estamos no trabalho formiguinha, né? É. Divulgando o Rony Risse, o novo trabalho, o novo escritório, então, devagarzinho nós vamos chegando. E rodando o estado, né? Passando pelas emissoras da Rede Sim, divulgando o trabalho de Rony e Risse, ouvimos Serena e Luar, agora tem uma outra canção também do disco que já está na boca do povo, né? Essa vem para o carnaval, né, Risse? É o cantinho da parede. É isso aí, ela é mais animada. Então vamos ouvir o trecho, pelo menos um refrão. Na capelinha, na capela aí, vamos lá. Vem pra cá, que é pra ficar bacana. Quero te esquentar no calor da minha cama. Vem pra cá, matar a sua sede. Vou te apresentar o cantinho da parede. Te pego de jeito, ai, te viro do avesso. Te passo e gato, sapato escuro do quarto, eu te enlouqueço. Te pego de jeito, ai, te jogo pra cima. Você põe pimenta, coisas quentes. Só aumento o clima. Essa aí é mais dançante, né? Essa aí é mais dançante. Ó, rochazinha. Legal. Olha, quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre Rony Risse, é só acessar o que? O site? É, temos o nosso site, www.ronyris.com.br. Tem o Facebook, o Instagram, a nossa fanpage. Temos o nosso fã clube. Você aí que tá assistindo a gente, pode enxergar. Aliás, o vídeo de vocês é só acessar no YouTube, né? É só acessar. É, sereno e luar, Rony Risse. Será conferir um clipe produzido pelo Rick Bonadinho, nosso grande amigo Alex Batista. Isso, fera também, né? Que produz Fernando Sorocaba, Gustavo Lima, Luan Santana, Luan Santana, a galera toda. Galera, quero agradecer a presença de vocês dois aqui, a presença da dupla, dupla capixaba. Breve, breve, a gente vai ouvir falar muito deles e pelo Brasil afora. E assim, pedi a vocês que deixem uma mensagem agora, a gente estamos na semana de Natal aí para o povo de Linhares e região aqui, ó. É, o Natal, assim, é um símbolo muito forte. A gente é, assim, um pouco religioso, eu mais o Risse. Então, a gente gosta de... É um momento de união, de fortalecer, das pessoas fazerem as pazes, das famílias se reunirem. Então, é um momento muito bacana, né? A gente deixa essa mensagem para quem tiver brigado aí, fazer as pazes, ir lá e juntar e fazer churrasco. E ter a ceia, aquele momento de união. É um momento, igual o Rony falou, é um momento da família. É isso aí. Eu acho importante reunir a família. Família é importante, né? É, dar um abraço a seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão e dizer que o ama. Perdoa. Se tiver brigado com alguém, é só consertar. Da vida a gente não leva nada. É, e se puder fazer uma boa ação, um quilo de alimento, dar para quem precisa, ajudar alguém. Então, a gente sempre faz, a gente ajuda o pessoal da PAI lá em Vitória. O que a gente pode, a gente tenta fazer também. Dá uma forcinha. Quer deixar esse recado. Tem que ser solidário também. É isso aí, tem que ser. Tá joia. Obrigado mais uma vez. Risse, Rony. Rony, Risse. Sucesso para vocês. Rony, Risse. Legal, é isso aí. Beleza. A gente torce aí pela dupla, né? Para que eles consigam realmente abrir os caminhos do sucesso e representar bem o Espírito Santo nesse país tão talentoso, né? De grandes talentos do nosso Brasil. Esta edição do Sin Notícias está terminando. Você, claro, pode contribuir com o nosso telejornal. Envie sugestões para pautalinhares, arroba redesim.com, é o nosso e-mail. O nosso conteúdo está nas redes sociais, facebook.com.br TVC Linhares ou no nosso canal direto no YouTube. E o nosso telefone é o que aparece aí no seu televisor, 3373-2000. Eu agradeço a sua audiência. Bom começo de semana, hein? Sin Notícias. Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri